Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 da disciplina Comércio Eletrônico e Marketing. Pessoal, na nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre Marketing e Comércio Eletrônico. Nós fizemos a junção dos dois conceitos, basicamente. Na aula 3, pessoal, nós vamos trabalhar mais voltados para a questão da tecnologia. Então, na nossa aula 3, nós falaremos de tecnologias e sistemas em comércio eletrônico. Especificamente, pessoal, nós vamos entender como funciona o processo de uma loja virtual do ponto de vista tecnológico. Quais são as tecnologias que são utilizadas no comércio eletrônico? Desde o momento que o consumidor faz a sua compra até o fechamento, pagamento e a entrega do produto na residência do consumidor. Então, nós vamos entender quais os tipos de sistemas, quais as plataformas, quais são as infraestruturas utilizadas. Então, sempre voltado para esse viés tecnológico. Nós vamos falar também, pessoal, um pouco sobre os tipos de produtos trabalhados em comércio eletrônico. E aí, a gente vai ver que cada tipo de produto, de repente, requer tecnologias específicas, tá? Como, por exemplo, a questão de imóveis, imobiliária. Exige aí um recurso multimídia mais aprimorado, tá? Então, esse vai ser o foco da nossa aula de hoje. Vai ser a respeito de tecnologias e sistemas aplicadas ao comércio eletrônico. Vamos lá? Tecnologias e sistemas de comércio eletrônico. Então, antes de mais nada, é importante a gente falar que quando a gente fala das tecnologias envolvidas no comércio eletrônico, nós falamos de dois lados, né? De um lado, o lado do fornecedor ou da loja, né? Onde nós temos aqui a questão de estoque, de logística, pagamentos, sistema de contabilidade, segurança, sistema de atendimento ao consumidor e outros fornecedores, etc. E conectando as lojas, os fornecedores, nós temos a web e todo o seu aparato tecnológico conectando aí o consumidor a essa loja, né? Do lado do consumidor, nós temos computadores, tablets, smartphone. É possível também utilizar a TV para fazer compras, né? Kiosques, terminais, uma série de outras... de outros dispositivos onde ele pode efetuar a compra, né? Utilizar aí o comércio eletrônico. Então, antes de mais nada, dois lados. De um lado, o consumidor. Do outro lado, a loja ou o fornecedor, tá? Então, a gente vai dividir as tecnologias por esses dois grupos, tá? Antes de mais nada, também é importante a gente falar o que são sistemas de informação, né? Quando a gente fala sistema, toda definição de sistema é um conjunto... quando a gente fala sistema, né? Um conjunto de elementos que interagem entre si em um mesmo ambiente com um propósito específico, né? Por exemplo, se a gente falar sistema nervoso, é um conjunto de elementos quais? Veias, artérias, sangue, coração, etc. Todos eles se interagem, né? No mesmo ambiente que é o corpo humano, com um propósito específico que é o quê? Circular sangue no organismo, né? Então, quando a gente fala sistemas de informação, é um sistema cujos componentes interagem entre si para disseminar, propagar a informação, tá? E quais são os componentes de um sistema de informação? São softwares, hardware, redes, por onde as informações trafegam, os dados em si que vão ser processados e transformados em informação e, por fim, pessoas, né? Pessoas também fazem parte do sistema de informação. Qual é o propósito, qual é o objetivo de um sistema de informação? Transformar, armazenar e distribuir informações aí, tá? A gente tem na imagem aqui uma série de dispositivos, né? Nós temos aqui vários hardwares, todos eles com seu software instalado aqui, né? Interconectados através de redes de computadores, onde nós temos ali dados sendo transmitidos e recebidos, né? E, por fim, pessoas que utilizam todos esses dispositivos aqui, tá? Gente, em e-commerce não seria diferente, né? Também nós estamos falando aqui de sistemas de informação, que são aí a base tecnológica do comércio eletrônico, né? E aqui nós temos tecnologias, como nós já falamos, do lado do cliente e do lado do servidor, né? Então, quais são esses componentes aqui de sistemas? Os recursos humanos, né? Ou pessoas, a gente tem os consumidores, os fornecedores, os atendentes das lojas virtuais e etc. Do lado do recurso de software, nós temos os programas, as lojas virtuais, os sistemas de contabilidade e por aí vai. Do lado do hardware, nós temos os computadores, impressoras, tablets, smartphones, TVs, né? E etc. Já na parte de redes, nós temos a internet, basicamente, né? Recursos de dados, nós temos o cadastro do consumidor, os dados do fornecedor, os dados do produto e por aí vai, tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso gira a roda que é o sistema de informação de comércio eletrônico. Aqui entram os dados, esses dados, eles são processados e armazenados e também são distribuídos aqui na saída dos produtos de informação, tá? Então, todo sistema, especificamente sistema de informação, ele tem entrada, que são os dados, tem processamento desses dados e tem aí uma saída de dados que vão ser as informações, ou seja, os dados processados, né? Tomando aí como exemplo, a gente poderia ter como entrada os dados do cliente, os dados do produto, a compra vai ser processada e a saída seria a confirmação do pagamento e da compra, juntamente com a entrega do produto na casa do consumidor final. Tranquilo? Bom, softwares, né? Vamos falar de softwares. Do lado do fornecedor, pessoal, ou seja, a empresa que fornece o comércio eletrônico, nós temos vários tipos de sistemas, tá? Nós temos os ERPs, que são sistemas integrados, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Nós temos os ERPs, que são sistemas de controle de relacionamento com o cliente, tá? Temos aí sistemas financeiros, que vão fazer toda a gestão aí das compras, das revendas, da margem de lucro e etc. Temos os sistemas contábeis, que vão fazer toda a contabilidade aí do negócio. Sistemas de logística e entrega, né? Que vão ser responsáveis por entregar os produtos na casa do consumidor. Temos sistemas de marketing, né? Pra divulgar o negócio através da internet. Temos gateways, ou sistemas de pagamento, que vão aí processar os dados financeiros do consumidor. E esses dados aí vão ser transmitidos aí também através desse tipo de sistema. E uma série de outros aí, tá? Então, esses são os sistemas do lado do fornecedor, do lado da loja virtual. Já do lado do cliente, né? Do consumidor, nós temos basicamente o site, que também não deixa de ser um software, né? O site é o portal. Nós temos aí a loja virtual com seus produtos, né? Etc. Nós temos plataformas de leilão, plataformas de anúncios, né? Nós temos plataformas de e-learning, né? Que é a que vocês estão acessando agora. Que são ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos aí mobile, que são os smartphones, aplicativos, né? Aplicativos de banco, também nós temos os gateways de pagamento. Também uma série de outros sistemas, né? Dá pra observar, gente, que na parte de software, nós temos menos sistemas aqui e muito mais sistemas aqui. Até porque o consumidor, ele basicamente só vai utilizar pra efetuar o suficiente pra fazer a sua compra no comércio eletrônico, tá? Já o fornecedor, não. Ele tem uma série de coisas aqui pra controlar. Financeiro, contábil, estoque, logística e por aí vai, tá? Os ERPs que a gente tinha falado, né? São sistemas integrados e essa integração, ela acontece através dos setores da empresa, tá? Tudo isso é feito em um único sistema. Então, o ERP é um sistema que integra, né? Financeiro, contabilidade, recursos humanos, fabricação de produtos, marketing, vendas, compras, estoque e uma série de outros aí. Então, o ERP, na verdade, é um único sistema que possui vários módulos, né? Esses módulos são capazes de atender as demandas da empresa aí, tá? Os ERPs, eles podem, sim, pessoal, ser integrados às lojas virtuais. Para administração de estoque, entregas, administração de clientes e uma série de outros, tá? Então, quem é que utiliza o ERP no comércio eletrônico? A loja virtual, tá? Ou fornecedor. Tranquilo? O CRM é um outro sistema muito importante, gente. Eles garantem a gestão do relacionamento com o cliente e, com isso, gerando novos negócios, né? Através do marketing, através das vendas e dos serviços, independente de ir do canal de comunicação. Então, no sistema CRM, olha pra vocês verem. Ele é capaz aí de projetar, desenvolver e executar campanhas, definir público-alvo, criar base de dados, né? Nessa parte de marketing. Já na parte de vendas, ele pode aí contatar clientes novos, qualificar e converter público-alvo, né? Em clientes para o seu negócio. Ele pode rastrear oportunidades de venda. Ele pode controlar até mesmo o fechamento de pedidos, né? Então, nessa parte de vendas também ele é bastante útil. Na parte de pedidos, né? Ele pode gerenciar a questão das demandas. Ele pode faturar pedidos e encaminhar esses pedidos para o sistema financeiro. E também na parte de suporte ao cliente, né? Atender o cliente, conduzir treinamentos, serviços. Lembrar datas importantes, né? Por exemplo, data de aniversário do cliente, etc, etc, tá? Lembrando aí, gente, que o CRM, na verdade, é a sigla, né? É um sistema de relacionamento, de gestão de relacionamento com o cliente, tá? Customer Relationship Management, né? É uma sigla, é uma sigla aí em inglês, tá? Bom, e do lado do cliente, é tranquilo, né? Ele realiza o cadastro, fecha o pagamento, escolhe a forma de pagamento e recebe todo o acompanhamento da sua compra aí por e-mail, né? Escolhe aqui, clica em comprar e aí faz o seu cadastro e tudo mais. Do lado do fornecedor, ele vai fazer toda a gestão aí daqueles pedidos e encaminhar e informar o cliente a que pé que está o seu pedido e tudo mais. Então, ele vai fazer a gestão aí através desse sistema, né? Nesse caso aqui, nós estamos vendo uma loja virtual é gerenciada pelo sistema Magento, tá? E a gente vai estudar aí daqui a pouquinho. Bom, na parte de... no que diz respeito a hardware, né, gente? Do lado da loja virtual, o fornecedor, ele tem uma série de dispositivos que auxiliam ele a gerenciar o seu negócio. Então, a questão do rastreamento de mercadorias, a gestão de estoque através de leitores automáticos, computadores, servidores, impressoras, central de processamento de dados, né? Acompanhamento de vendas, de pedidos, canais de atendimento via telefone e por aí vai. Então, uma série de equipamentos que vão auxiliar aí o fornecedor na sua tarefa. Já do lado do cliente, ele utiliza basicamente computadores, smartphone, tablets, certificado digital, se for uma compra mais específica, né? Ele precisa se autenticar através de uma chave eletrônica, né? Impressoras e por aí vai. Então, é o que a gente tem o hábito de trabalhar no dia a dia, tá? Bom, com relação aos recursos humanos, nós temos basicamente canais de atendimento, né? Que envolvem, do lado do fornecedor, a equipe técnica, né? A equipe técnica que vai processar os pedidos, que vai processar a logística e principalmente o atendimento, né? Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra quais são os principais canais de atendimento no e-commerce. A gente vê aqui que 97% dos atendimentos são feitos por e-mail, né? Muitos são via rede social, Facebook, aí já vai diminuindo para telefone, chat, WhatsApp, Instagram, Twitter, blog e na própria plataforma, tá? Esses dados são do Sebrae e são referentes a 2016. Inclusive, aí, voltado em recursos humanos, né? Falando em pessoas, é importante lembrar aí já no aspecto de marketing, né? Falando um pouquinho sobre estratégia de fidelização, né? Observem aqui que grande parte das empresas, né? Falando aí de recursos humanos, elas não possuem estratégia de fidelização de cliente, né? Apenas 20% possuem alguma estratégia específica, no caso aqui, cupons para desconto, né? Empresas, 17% oferecem descontos progressivos, poucas empresas, né? Apenas 13% oferecem desconto no aniversário do cliente e apenas 6% sistemas de pontuação, né? Lembrando que cliente fiel é o cliente que sempre volta, o cliente que está satisfeito, ele faz propaganda boca a boca. Mas aí a gente vai falar disso um pouco mais daqui a pouco. Daqui a pouquinho, tá? Bom, telecomunicações, né? É o coração aí do comércio eletrônico, que se fundamenta basicamente na utilização da internet, né? Então, hoje a internet é a ponte que une fornecedores e clientes. Se não fossem as tecnologias de comunicação, não seria possível ofertar os produtos e serviços online para os clientes do mundo inteiro. E nós temos clientes cada vez mais conectados, né? Nós temos aí quase 70% da população brasileira já possui acesso à internet. E o mobile business, né? O comércio eletrônico para dispositivos móveis, ele tem crescido cada vez mais, né? Graças ao acesso à conexão de dados, né? Praticamente qualquer pessoa hoje que tem um smartphone tem também um acesso de redes, né? Um acesso à internet através da sua operadora de telefonia, tá? E no caso do fornecedor, eles acompanham em tempo real todas as suas vendas das filiais, né? Conexão entre matrizes e filiais através de uma banda larga de alta velocidade e contactam os clientes, todos eles em tempo real também. Então, a telecomunicação é de fato o que une clientes e fornecedores, tá? Bom, e falando aí de infraestrutura infraestrutura para comércio eletrônico nós temos um termo aqui que eu não sei se todos vocês conhecem mas é a questão da computação em nuvem é uma tendência fortíssima nos dias atuais Antigamente, as empresas mantinham dentro das suas organizações, né? Uma estrutura de tecnologia uma estrutura muito cara, né? Então as empresas investiam milhares de reais 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais para ter dentro da sua organização, da sua empresa uma infraestrutura de TI própria, dela mesma, né? Nos dias atuais, né gente, as empresas não fazem mais esse tipo de investimento elas preferem terceirizar a infraestrutura de tecnologia e com isso ela disponibiliza todas as suas informações os seus sistemas, os seus dispositivos de telecomunicação softwares, através da modalidade de computação em nuvem, né? Que é onde uma empresa altamente especialista oferece, aluga uma infraestrutura através da internet para uma empresa que não é especialista em tecnologia então dessa forma ela pode focar no seu negócio, né? A computação em nuvem é uma maneira de disponibilizar sistemas, dados, telecomunicações tudo através da internet acessível de qualquer lugar do mundo a um custo bastante reduzido, tá? A gente vai falar dela aqui e também a questão da internet das coisas a gente vai falar também que é uma questão, uma tendência que tem alcançado cada vez mais espaço no mercado a internet das coisas praticamente a conexão de diversos dispositivos a internet e dispositivos esses que podem ir interagir com o consumidor por exemplo um shopping que tem a tecnologia de internet das coisas o consumidor chega na vitrine e a loja automaticamente a detecta que tem um possível consumidor ali próximo se esse consumidor tiver conectado com o seu celular nos equipamentos daquela loja ele pode inclusive receber os valores os produtos daquela loja sem sequer perguntar o atendente bastando para isso chegar perto da loja e receber todas as informações no seu celular, tá? então com isso, gente ocorre aí a terceirização do serviço de tecnologia dessa forma a empresa pode focar no negócio é um fornecedor de roupas através da internet ele não precisa se preocupar tanto com a parte tecnológica essa parte tecnológica fica de responsabilidade nossa dos técnicos que vão trabalhar aí disponibilizando essa tecnologia talvez através da computação em nuvem através do suporte através da manutenção local e etc então uma vez que ela terceiriza a tecnologia ela pode focar no negócio dela que é no caso por exemplo moda tranquilo? então olha só, gente esse desenho aqui representa muito bem o que é a computação em nuvem nós temos disponíveis através da internet sistemas nós temos mobilidade nós temos e-commerce nós temos aí ERPs nós temos uma série de recursos disponíveis todos eles disponíveis através da internet que podem ser acessados por tablet por telefone por computador por TV servidor uma série uma série de dispositivos a questão da computação em nuvem traz facilidade porque permite que a gente acesse as informações de qualquer lugar com bastante para isso ter um computador ou um dispositivo que tenha acesso à internet a questão da segurança a computação em nuvem traz um benefício na qual permite a empresa terceirizar esses serviços de segurança então com isso um especialista em segurança vai trabalhar para a gente nós não precisamos nos preocupar tanto com a questão da segurança já que a empresa que oferece a estrutura da computação em nuvem vai ser responsável por isso não é? é flexibilidade a computação em nuvem permite escalonar os serviços conforme a demanda do comércio eletrônico então se você hoje tem 100 clientes você vai ter uma infraestrutura se de repente você saltou do seu número para 500 clientes você não precisa se preocupar a computação em nuvem tem o poder de aumentar a sua potência para que a sua empresa possa atender os seus novos clientes né? se de repente você aumentou o seu número de 500 para 25 mil clientes a computação em nuvem pode aumentar também a sua potência para atender a sua demanda né? a questão da tecnologia de ponta a computação em nuvem ela garante para nós que a empresa que fornece esse serviço de infraestrutura em cloud ou em nuvem disponibilize para nós sempre a tecnologia de última geração não sendo necessário gastar com isso bastando um contrato geralmente as empresas contratam a computação em nuvem e pagam um valor bem baixo por mês né? em vez de gastar aí 50 60 70 mil reais para fazer um investimento alto e manter esse investimento todos os meses né? ela pode simplesmente pagar aí um valor bem menor né? 300 200 300 reais por mês para ter todos esses benefícios aí de segurança flexibilidade tecnologia bem pessoal essa foi a nossa aula 3 tá? tecnologia e sistemas aplicados em comércio eletrônico espero aí que vocês tenham gostado tá? e lembrando sempre né? sempre gosto de frisar acesse o ambiente virtual de aprendizagem não deixe de fazer as atividades que estão disponíveis para vocês lá tá? isso é fundamental para a absorção desse conhecimento e a colocação disso na prática e na realidade de vocês tá bom? vejo vocês na nossa próxima aula um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.